Na Universidade Pública você tem contato com pessoas de formações diversas e variadas, muitas vezes diferentes da formação que você teve antes de entrar na faculdade, né? Então estuda alguém do Pedro II ou de São Cristóvão, sei lá, com alguém de um colégio particular da Zona Sul, com alguém que veio de Minas para fazer faculdade aqui, então aqui tem uma riqueza cultural, uma efervescência, uma diversidade muito rica para a formação tanto acadêmica como formação pessoal também, de você ter o contato com todas as pessoas. E claro, especificamente na Apple, todos, não só os meus amigos, que continuam meus amigos até hoje, mas todas as pessoas que eu conheci e algumas, infelizmente, não dá para manter o contato, mas é sem dúvida o contato com essas pessoas.